E aí gente, 11 da manhã, 11 horas da manhã, estamos chegando com o nosso programa, estamos chegando com o nosso Bem na Hora. Aliás, é um programa nosso, né? Eu falo assim com muita, como é que eu digo, com muito otimismo, como eu digo, o nosso programa chegando, que é nosso mesmo. Meu, seu, você que tá do outro lado me vendo aí, que coisa boa que a gente está juntos, que coisa boa. Mais uma semana, né gente? Mais uma semana chegando e a gente vai tentar fazer a diferença essa semana, né? Ser diferente é gostoso. Então, aproveite essa semana, seja diferente. Que a gente possa ter uma semana cheia de coisas boas e eu tenho certeza que teremos. Colocaram aqui, fala de futebol, cadê a Rayane? Tá vendo, Rayane? Meter a mão no meu Santos, viu? E aí você some. Foi pênalti, sim, não deram pênalti pro Santos, mas podia ter ganho o jogo. Aí foram lá e desligaram as luzes. Sei lá, também não sei quem foi. O legal do futebol é isso, é poder brincar com um amigo e com outro. É tudo na paz, né? Na paz, viu gente? Porque ontem não foi muito na paz, não. Teve até morte lá em São Paulo. Isso é ruim, né? Isso é ruim. Não é bom pra nada. E a gente nem gosta de falar isso nesse programa aqui, que só gosta de falar de coisas boas. Falar em coisa boa, o Carifa falou, você não vai esquecer que o São Paulo ganhou, Hernandes. Desculpa, Carifa, faz tanto tempo que eu tinha até esquecido, mas o São Paulo ganhou. São Paulo ganhou. Mas vamos para o Bem na Hora de hoje. Nós vamos abrir a semana, vamos falar de inclusão dos deficientes nas escolas. Vocês se lembram do Pedrinho? Hã? Nós mostramos a história dele aqui no Bem na Hora. Ele tem uma síndrome raríssima e tinha expectativa de vida até os 4 anos de idade. Hoje ele já está com 10 anos. Olha que coisa boa. Gente, semana passada, o Pedrinho, que só vivia em casa, foi à escola pela primeira vez. E é claro que nós vamos mostrar para você aí de casa essa vitória tão especial do Pedrinho. Menino que desafia a medicina. E no segundo bloco, vamos ter uma especialista aqui para falar de inclusão de deficientes nas escolas. O que é preciso para que eles se sintam bem dentro deste novo ambiente. Tudo isso no Bem na Hora, que está começando agora. E a gente quer sempre começar com uma história boa. Agora, essa história aqui é tão boa, porque ela é real. É daqui, ó, da nossa região. Olha só o que nós vamos contar agora para você. Vem cá, vem cá, presta atenção. A história envolve um acidente e um encontro. É, tudo começou quando o menino Matheus Souza Gomes da Silva, Matheus tem 7 anos, ele foi picado por uma jararaca num assentamento rural, onde vive com uma família em Selvíria, no Mato Grosso do Sul. Depois do acidente, o Matheus ficou internado em Ilha Soteira, de onde veio transferido para um hospital particular aqui de Arasatuba. Depois de ficar quase um mês internado, o garoto finalmente recebeu alta. E quem viria até aqui buscá-lo seria o seu pai, o João Gomes da Silva. Outro personagem importante dessa história. Vai prestando atenção. Além da alegria de levar o filho de volta, porque ele recebeu alta, estava voltando para casa, o João teria uma outra grata surpresa do destino. Olha como é o destino, minha gente. Dias antes de receber alta, o Matheus comentou com a pastora da sua igreja que o pai tinha alguns parentes em Arasatuba, mas que o pai não via. Isso há mais de 30 anos, que havia perdido o contato deles. Comovida com a história, a pastora resolveu ajudar a família. Aí o que ela fez? Ela fez uma publicação em uma rede social falando sobre o desencontro dessa família. E o post teve mais de 35 mil visualizações e foi visualizado por um familiar do Matheus. E olha só, gente, o irmão do João, o Américo Gomes, apareceu. E ele pensava que o João havia morrido. A alegria foi completa. Além de reencontrar o irmão, a cunhada e sobrinhos no hospital, o João visitou a mãe, a dona Joana Borges da Silva, que tem 106 anos e estava com uma saúde debilitada. Depois da alta de Matheus, a família se reuniu para um almoço. É uma graça de Deus poder ver minha mãe ainda viva. Estou muito feliz, disse o João. Não é? E agora eu não vou mais perder o contato. Que bom, João. Que bom. Você teve uma alegria dupla, vamos dizer assim, né? Uma alegria dupla. Porque não é fácil você, depois de 30 anos, reencontrar a sua família. E isso tudo, de que forma? De que forma, gente? Se reencontraram através de um acidente. Muito legal essa história, muito legal. Envolvendo gente nossa, pessoas nossas da nossa região, da nossa cidade e da nossa região. Bom, e você lembra do Pedrinho? Nós já mostramos a história dele aqui no Bem Na Hora. O menino que tem uma síndrome muito rara e recebe um carinho especial da família. E nós ficamos sabendo que, apesar da deficiência intelectual que ele tem, o Pedrinho foi para a escola particular. É, e está se dando muito bem com a professora, com os novos amiguinhos. Nós, inclusive, recebemos da mãe dele o vídeo dele chegando à escola. E a repórter Viviane e o cinegrafista Paulo, eles foram até lá para conferir. E eu também quero conferir com você. Vamos lá, põe aqui na tela. O vídeo prateiro mostra Pedrinho dando um passe importante na vida dele. As imagens são do primeiro dia de aula em uma escola particular. O menino é recebido com carinho pelos novos amigos. Bem, amor! Pedrinho já apareceu aqui na telinha do Bem Na Hora. Na ocasião, mostramos as dificuldades com a falta de informação sobre a síndrome que ele tem, chamada alfa-talassemia ligada ao cromossomo X, que afeta o sistema neurológico. Também falamos sobre o preconceito e a importância do amor da família com crianças especiais. No caso de ser um filho especial, a atenção é especial. Hoje, a missão é acompanhar um dia de aula do Pedrinho. Ao entrar na escola, a recepção calorosa é sempre a mesma. Olha os amigos, que abraço gostoso! O Pedrinho, ele ficava muito sozinho em casa, né? E com muitas atividades, e acabava ficando estressado. Ele já veio outra vez menorzinho na escola e não se adaptou. Então, aí eu falei, deixa eu passar lá na escolinha pra ver se ele realmente aceita, se ele quer fazer um teste, pelo menos. E eu passei aqui, a Milena já falou, não, traz, traz sim, vai ser muito bom, nós vamos trabalhar com ele. Cheguei em casa e conversei, falei, olha, o Pedrinho tem uma turma nova, você já cresceu, precisa ir pra escola. Ele já ficou todo animado. A interação com as outras crianças ajuda no desenvolvimento do Pedrinho. Aqui, ninguém é tratado com diferença. Não faltam brincadeiras e muito aprendizado. Quando quer comer peixinho, com seus pés e o delicioso chão. O que ele faz? Quando eu cheguei aqui com ele, foi uma festa. As crianças correram, abraçaram o Pedro, nosso amigo novo. Então, o Pedro agora é uma alegria. Na sala de aula, as dificuldades motoras vão sendo superadas com a ajuda dos coleguinhas. Na pureza dos pequenos, o que se deseja é simplesmente exercer a amizade. Eu sou um amigo dele. Porque vocês são amigos? Helena, eu percebi que você gosta de ficar bastante com o Pedrinho, é verdade? Você gosta de fazer tudo isso com o Pedrinho? Por quê? Porque a gente é amigo. Esta é a primeira vez que a escola tem oportunidade de trabalhar com uma criança especial. E o resultado disso tem agradado bastante. Entregamos na mão das crianças. Então, as crianças receberam ele com todo o amor que as crianças têm, né? Que eu acho que o preconceito vem da parte do adulto, né? Então, assim, ele foi bem recebido. O olhar da mãe dele quando vai embora, assim, é gratificante. Não tem preço que paga. Ela vê o quanto que a gente está recebendo ele com carinho. A experiência, para mim, está sendo maravilhosa. Quando se trata de inclusão, Márcia traz experiências de outros trabalhos para lidar com o Pedrinho. Eu vejo ele normal. Eu trabalho com ele normal. O tratamento aqui é muito de igualdade. É igual. Eu não diferencio, assim. Tanto é, eu até falei para a mãe dele, os trabalhos são iguais. Eu pinto com ele, eu brinco de massinha, tudo igual. Para os pais de Pedrinho, o sentimento é de orgulho. Colocar o filho na escola foi uma decisão acertada. O Pedro, ele não fala, mas ele se expressa, né? Ele tem outra maneira de se comunicar com a gente. A gente vê pela maneira, pelo sorriso dele, pelo jeito dele, que ele fala, pelo gesto. Estamos realizados de ver a felicidade dele, a melhora dele. Ele fica muito feliz na hora de colocar o uniforme. Ele percebe quando chega na frente da escola. Ele se transforma quando o carro para aqui na frente. É maravilhoso. Isso é muito bom. Eu não posso falar muito. É bom porque você vê que o teu filho tem possibilidade de crescimento. Tem, tem de desenvolver cada dia a mais. Isso está sendo muito bom. Pois é, gente. Que alegria da Ana, que alegria do Paulo, né? Os pais do Pedrinho. Que alegria, que alegria. Eu gostei do que a professora falou. Quem tem preconceito é o adulto. A criança não tem. A criança não tem, né? Você viu o carinho que o Pedrinho foi recebido por todos? Ah, fico muito feliz. Felizmente o Pedrinho é um menino que tem condições de pagar por essa educação. O que é direito de todos. Isto mesmo, de todos nós. Nós precisamos lutar pelo direito do Pedrinho, da Maria, do José, do Augusto, de todos que têm algum tipo de deficiência e não conseguem estudar e vivem reclusos em sua casa por falta de capacidade dos governos em oferecerem condições mais adequadas e criarem os seus filhos. E como é bom saber que o Pedrinho tem a oportunidade de desenvolver outras características e outros comportamentos. É importante a criança, seja ela qual for, o contato com outra criança. E para o Pedrinho não é diferente. Nós mostramos esse exemplo da escola particular. Mas aí a senhora vai me perguntar, Hernandes, e quem não tem condições de pagar? Como fica? No próximo bloco, nós vamos mostrar como uma escola pública trabalha com as crianças com deficiência. Também tem exemplo do bem nas escolas públicas, viu gente? É daqui a pouquinho para você. Mas agora é hora de falar de mufato aqui no Bem na Hora. A Páscoa já chegou no mufato, sabia? Chegou com tudo. Uma verdadeira explosão de economia e variedade para você comprar ovos, bombons e barras de chocolate para toda a família e parcelarem até seis vezes sem juros em todos os cartões. Vai ser um chocolate para o ano inteiro, gente, para você. Olha só que coisa boa. E no mufato tem também o bacalhau que você procura. É, em filé, posta, lombo, desfiado. E você pode parcelar o bacalhau e o azeite em até três vezes sem juros em todos os cartões. Aproveite essa grande oportunidade com uma Páscoa Explosiva Mufato. Confira as ofertas. Explosão de economia e variedade Páscoa Mufato, a maior da cidade A maior Páscoa que você já viu é a explosão de sabor e facilidade. Chocolate Lacta 135 gramas, Clube Fato 4,89 Bombom Garoto 300 gramas, Clube Fato 6,78 Ovo Sonho de Valsa 270 gramas, Clube Fato 31,90 Ovo Alpino 350 gramas, Clube Fato 38,90 Ovo Mini 150 gramas, Clube Fato 38,90 Páscoa Explosiva Mufato Aproveite! É isso aí, Páscoa Explosiva Mufato O feijão da horadinha. A senhora foi lá, olhou o feijão, tudo certinho. Como é que tá a panela de pressão trabalhando? Segunda-feira tá cozinhando aquele... O que a senhora colocou no feijãozinho lá? Não, conta pra mim aqui. Aquele corinho de porco? Aproveitou e colocou uma carninha seca também. Aquela carne seca gostosa, assim, tá vendo? É? Ah, meu Deus do céu. Vamos pro intervalo, gente. Vamos pro intervalo que eu não almocei ainda. Já, já eu volto. Já estamos de volta com o nosso Bem na Hora. Bom, o Bem na Hora tá voltando. Antes de chamar a matéria, eu tenho um recadinho legal, legal que eu quero falar pra você agora. Você tá querendo cuidar da saúde? Ah, tem que cuidar, hein? Saúde não se brinca. Santa Casa Saúde de Aracatuba, além da rede credenciada de médicos, agora conta com um ambulatório médico pra oferecer aos seus beneficiários serviço próprio de consultas médicas nas mais diversas especialidades. Olha que coisa boa! Clínica médica, pediatria, psiquiatria, cardiologia, ginecologia, obstetrícia e muito mais. Como atendimento integrado através de um sofisticado sistema de credenciamento de prontuário que confere mais eficácia ao tratamento. Com o objetivo de prestar um atendimento humanizado, ágil e com o propósito de oferecer ao beneficiário um plano de saúde com serviços próprios. Além do laboratório de análises clínicas exclusivo Santa Casa Saúde. Isso porque você é especial. E você que ainda não tem plano de saúde Santa Casa Saúde de Aracatuba, faça o seu plano. Santa Casa Saúde, só quem tem tradição pode cuidar assim da sua família. Ambulatório, Rua Mato Grosso 500 e acesse www.scsaudearacatuba.com.br. Santa Casa Saúde. Bom, e agora eu vou ver essa matéria. Foi justamente por ver o Pedrinho tendo o seu primeiro dia de aula que nos bateu a curiosidade para saber como é que anda a questão da inclusão de pessoas especiais nas escolas aqui de Aracatuba. E a nossa equipe fez uma visita a uma instituição de ensino público da cidade para conferir isso de perto. Vamos ver? Roda! Ana Luíza é uma aluna especial. A menina tem deficiência intelectual e faz parte do programa de inclusão desta escola municipal de Aracatuba. A Lorena gosta de ajudar a amiga nas atividades em sala. Eu ajudei a escrever, desenhar, brincar de macio. Para a professora, trabalhar com crianças como esta é um desafio prazeroso. É um desafio porque para eles, como para nós, nós precisamos nos adaptar. Mas todos são recebidos na rotina, são trabalhados. Depois, o conteúdo normal de todos, depois também, conforme a sua necessidade, nós trabalhamos. Mas de forma natural. Então eu estou procurando me adequar e buscar soluções pra que eu e ela a gente interaja e cresça junto. Além do ensino em sala de aula no contraturno escolar, existe um trabalho diferenciado que trata das individualidades de cada aluno. Quem explica é a professora de atendimento educacional especializado. Há crianças que possuem, por exemplo, a necessidade de um cuidador. Que é uma pessoa que vai estar tutoriando e auxiliando na aplicação de algumas atividades e para aquilo que a criança não consegue manusear, interagir com relação à vida autônoma. Dentro, além disso, nós temos o atendimento educacional especializado. Que é um atendimento que acontece normalmente no contraturno das aulas regulares. Então essa criança vem para o atendimento no contraturno. E aqui nós vamos basear o nosso trabalho, buscar as habilidades que essa criança possui. Não é reforço. Então é um atendimento complementar. No caso de crianças possuem deficiência ou transtornos do espectro autístico. Em Aracatuba, são mais de 400 crianças especiais inseridas nas escolas municipais. A Andréia é dirigente do Departamento de Educação Especial e vai falar um pouquinho sobre isso com a gente. Andréia, me fala, é importante para essas crianças estarem realmente no ensino? Com certeza, é muito importante. É um ganho muito grande termos essas crianças incluídas, tanto socialmente como pedagogicamente, dentro das escolas municipais. Agora, quais os tipos de deficiências que são mais comuns? Hoje, na região municipal de ensino de Aracatuba, nós atendemos os diversos tipos de deficiência. Deficiência intelectual, deficiências físicas, visuais, auditivas, casos de síndromes, autismo, transtornos gerais. Temos todos os tipos de deficiências sendo atendidas. A quantidade de alunos especiais, segundo a dirigente, vem crescendo. Mas as escolas têm se capacitado para fazer esse atendimento. Há uma preocupação em capacitação constante, tanto do profissional da sala regular, quanto do professor especializado, que é o professor do AEE. Nós temos 25 professores hoje na rede, professores especializados nas diversas dificuldades, nas diversas deficiências. E há uma constância, preocupação da escola em buscar estruturar cada vez mais as salas de atendimento, bem como as salas de ensino regular. Apesar de todo o empenho dos profissionais, os pais continuam sendo os maiores incentivadores da educação dos filhos, principalmente quando se trata de crianças com algum tipo de deficiência. A participação, a interação família-escola é primordial. O sucesso dessa criança só vai ser alcançado se nós tivermos essa parceria. É esse contato direto, é essa parceria, é o acompanhamento da rotina escolar, da rotina diária, que vai trazer qualidade de vida e desenvolvimento para essa criança. Pois é, gente, a inclusão de pessoas com deficiência nas escolas comuns da rede de ensino público-privado coloca grandes e novos desafios para o sistema educacional. Tanto para professores das escolas comuns, como de ensino especial para a sociedade, pais, que deverá se reformular para acolher essas pessoas, buscando compreender as suas diferenças. Não como algo que seja distante e incapacitante, mas tentando fazer daquele momento o mais normal possível. A importância de tudo isso é que as crianças com deficiência física ou intelectual já são capazes, no tempo deles, do jeito deles, de viver melhor. Não podemos excluir-nos desse momento tão importante que é a fase escolar. É importante mostrar as duas realidades para você aí de casa, né? Aqui nós queremos mostrar sempre exemplos do bem. Bom, tanto é que eu aproveitei para trazer aqui a Andréia Belinski, que é dirigente do Departamento de Educação Especial da Secretaria de Educação de Arassatuba. Muito obrigado, viu, Andréia, por ter vindo. Eu sei que você já participou lá no VP. Prazer, é um prazer estar aqui com você. Mas o mais importante é você aqui comigo para a gente tirar algumas dúvidas, não é verdade? Bom, e a minha primeira pergunta, como é que as escolas municipais estão se preparando para essa inclusão de pessoas especiais? Bem, Ernesto, nós estamos vivendo um momento de inclusão do cidadão como um todo. Isso não vem de agora. É algo que já vem de um bom tempo. E as escolas, há um tempo, elas vêm se preparando com as adaptações físicas. Muitos processos já foram realizados. Ampliação de portas acessíveis para essas cadeiras, adaptação de sanitários, rampas de acesso. Isso foi feito em grande parte das escolas e ainda vem acontecendo. Toda vez que se pensa numa reforma, numa adaptação, numa construção nova, isso acontece. Outro ponto muito importante é que o município vem se preocupando em oportunizar constantemente formações, tanto para os professores regulares, tanto para os professores especialistas que nós temos na rede. E, acima de tudo, nós temos o atendimento educacional especializado em todas as unidades escolares. São mais de 60 unidades que nós contamos com os professores especialistas no atendimento. Olha que coisa, notícia boa. Mais de 60 unidades. Todas as unidades são atendidas pelo atendimento educacional especializado. Isso porque, Andréia, aumentou a demanda por esse serviço? Aumentou? Sim, aumentou. É uma constante que nós vemos reportar todos os dias. No ano de 2016, nós tínhamos 360 crianças atendidas. Em 2017, já em torno de 400 crianças no município de Jaracatuba. E só no mês de fevereiro, nós tivemos 11 novas matrículas no município. Olha só, eu acho que essa é uma realidade do Brasil, não é? Sim, do Brasil. Nós temos estudos que dizem que do ano de 2007 ao ano de 2016, nós tivemos um crescimento de 118% nas matrículas. E no último censo de 2017, houve aumento da matrícula para o aluno especial em todas as modalidades de ensino. Desde o ensino fundamental até o ensino superior. Bom, de repente alguém em casa deve estar pensando nessa pergunta que eu vou fazer agora. Quando que um aluno especial pode estudar em uma sala regular? Quando? A nossa Constituição é muito clara. Ela tem a garantia de acesso e permanência de toda e qualquer criança nos bancos escolares. É feito algum teste para se adaptar a isso ou não? Não é feito um teste. Toda criança, como eu disse, tem o direito a matrícula. O que nós temos no município hoje é um período de observação, adaptação, onde toda a escola se movimenta para a chegada dessa criança. O que nós temos, que nós podemos dizer que não está na nossa unidade escolar. A lei diz que esse ensino deve ser oferecido preferencialmente na escola regular. Nós temos casos com deficiências que nós chamamos pervasivas permanentes. necessitam de um apoio, de um cuidado de saúde muito maior. Então, para isso, nós temos a parceria com salas de aula especializadas. É o ensino especial. Aí nós temos a parceria com a APAI. Mas hoje nós podemos dizer que nós temos mais de 80% das nossas crianças dentro da sala regular de ensino. Poxa, que notícia boa. Você só trouxe coisa boa para a gente aqui hoje, viu, André? Muito obrigado, André, pela sua participação. Obrigado por estar aqui, né? Falando de... Você fala muito bem. Eu tenho certeza que as pessoas em casa entenderam perfeitamente o nosso assunto hoje aqui, que é a inclusão das pessoas com deficiência especial. Com certeza. Nós sabemos que isso é possível. Nós acreditamos nisso. Que bom. Muito obrigado, viu? Um abraço para você. Tudo de bom. Está aí a André falando com a gente. Gente, bom, e eu vou continuar aqui com o programa enquanto a André está aqui comigo. Deixa eu pegar. Vem cá, vem cá, Dodô. Agora nós vamos falar de uma loja tradicional na região, a Casa das Linhas. E ela está com uma promoção esse mês imperdível. Ah, eu quero ver. Pode rodar, pode rodar. Oi, gente. Tudo bem? Estou aqui, na Casa das Linhas. E esse mês de março é o mês do Barbante Barroco. E a gente vai mostrar para vocês grandes promoções. Dá só uma olhada. Tem o Barbante Barroco Multicolor de 400 gramas de R$ 32,90 por apenas R$ 24,90. O de 200 gramas de R$ 18,90 por apenas R$ 13,90. Tem o Barroco Decore. Dá uma olhada. De R$ 19,90 por apenas R$ 16,90. Tem os fios de malha de 1 kg com cores lisas, mescladas e estampadas. Só R$ 14,90. Tem também a lã. É a Lã Club. Ela está de 40 gramas, de R$ 3,90. E tem também agora a parte de tecidos. Dá só uma olhada. Tem o tecido xadrez para você bordar a R$ 27,90 um metro. E para a gente fechar, tem a chita. Sim, tem esse tecido chita para você a R$ 9,90 um metro. E ainda você pode fazer estampas legais. Olha só esse conjuntinho que você pode fazer para os seus filhos. Vem aqui na Casa das Linhas, no Calçadão da Marechal e também na Saudades em Birigui. Aproveita, vem que está cheio de promoção legal. Legal o seu recado, Mário. E viu o senhor como é bom comprar na Casa das Linhas a tradicional loja de armarinhos de Aracatuba e região. Vai, vai lá, vai lá. Não perde tempo, não. Calçadão da Marechal Deodoro, número 125, bem no centro de Aracatuba. E agora nós vamos terminar o programa. Hoje a Jéssica Tábuas, que está aqui toda bonita, né? Está tudo preparadinha para falar no nosso SBT Interior 1ª edição com todas as informações do final de semana para você. Bom, para terminar o programa nós temos três regras básicas na vida. Primeiro, se você não for atrás do que você quer, você nunca vai ter. Segundo, se você não perguntar, a resposta vai ser sempre não, né? Se você não perguntar. E a terceira, se não der um passo à frente, você nunca vai sair do lugar aqui, ó. Não vai ter jeito. Boa essa. A Raiane ou a Renata, não sei, mas é bonita, gostei. Gente, que todos tenham uma linda segunda-feira, uma semana abençoada. Fiquem na nossa programação do SBT Interior, sempre junto com você, fazendo o melhor por você, o nosso telespectador preferido. Beijos, a gente se vê amanhã. Tem muito mais. Tchau.